Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que é o que é mais importante. Vocês têm que olhar uma coisa. Vocês têm que olhar o que é mais importante. Nós vamos viver uma era de muita instabilidade no mundo. Vem muita instabilidade, muita. Principalmente aqui na América Latina. Principalmente. Esse negócio que o presidente do Equador fez semana passada, isso ainda vai ter repercussão no futuro. Esse homem ainda vai acabar na cadeia. Escuta o que eu tô falando pra vocês. O presidente... Escreva o que eu tô falando. O presidente do Equador ainda vai parar na cadeia. Escuta o que eu tô falando. Esse negócio vai dar muito, muito problema. Escuta o que eu tô falando. Vai dar muito problema esse caso do Equador. Vai dar cadeia ainda. Vocês escrevam o que eu tô falando. Guarda o que eu tô falando. Vocês vão falar, ó... O comandante falou isso aí uns anos atrás. Pode levar dois anos, três... Mas esse cara vai pra cadeia. Isso que ele fez é intolerável. Isso aí é... Assim, foi uma aberração ao direito internacional. Uma aberração ao direito internacional. Mas vocês vão ver muita instabilidade. Porque o que tá acontecendo, gente... Vocês não tão notando o grande jogo. O grande jogo... O que que tá acontecendo? O neoliberalismo tá sendo expulso da Ásia, da Europa Oriental e da África. Eles vão vir pra onde? Vão vir pra cá. Então vai ter invasão de embaixada, vai ter guerra civil, vai ter muita coisa. As coisas tão saindo do controle. Alain Pimenta, um abração pro Cê. Ou o que o presidente do Equador fez invadir a embaixada do México, Thiago. O que que tá acontecendo?